Oi meu povo, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como eu edito os meus vídeos Então gente, o aplicativo que eu uso pra editar os meus vídeos, ele se chama CapCut Ele tem como usar ele no Android e no iOS, então tá tranquilo gente Ele é um aplicativo muito fácil de usar e ele tem tipo todas as funcionalidades de todos os editores Então gente, é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal E de me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição do vídeo É isso, bora lá! Bom gente, como eu falei pra vocês, o aplicativo que a gente vai usar é esse daqui que chama CapCut Entrando aqui, a gente dá os meus projetos Agora a gente clica aqui em novo projeto A gente clica em cima do vídeo e clica em adicionar Aí agora já tá com o vídeo aqui todo Aí a gente vê até onde eu quero cortar Aqui, aí pra cortar a gente clica em cima do vídeo e clica em dividir Aí agora, tá vendo que criou essa linha aqui no meio, né? Esse quadrado Aí a gente pega a parte que a gente não quer e clica na lixeira, onde tem escrito excluir Aí pronto, excluiu aquela parte toda Aqui eu começo falando oi meu povo Aí eu venho aqui em texto Adicionar texto E digito Eu digito a minha fala, né? Aí aqui a gente tem o estilo Tem várias fontes que a gente pode adicionar nos vídeos Você pode escolher uma fonte que você quiser Uma fonte assim mais bonitinha Aí você pode colocar, tipo, preto Pode colocar várias cores Aqui também tem esses efeitos que tem cores prontas, né? Vamos dizer Aí tem, tipo, várias estampas, né? De letras E a que eu mais uso são essas duas aqui, olha São as que eu mais uso Aí aqui eu coloquei assim Aí eu venho aqui em adicionar texto de novo E vou escrever de novo Quando eu falo a outra palavra Eu venho e arrasto, ó Tá vendo que tem como arrastar o texto? Aí eu arrasto até onde a linha tá Aí fica assim Quando eu começar a falar Eu vou cortar o texto Aí vai ficar assim Aí eu falei um pouco Aí aqui que eu falo o povo Eu venho aqui, clico no texto de baixo E arrasto até onde a linha tá Aí fica assim Aí pra ficar melhor, ó, gente Eu venho aqui em áudio Sons E eu pego nos meus sons Do dispositivo É, caso vocês queiram Posso trazer um vídeo Ensinando a vocês baixarem efeitos sonoros Eu tenho esse efeito sonoro aqui Que ele faz um clique, né? Aí eu tenho que cortar aqui Aonde ele faz o clique E aí eu arrasto até o texto Aí tá vendo ali em cima Aquela linha laranja É onde tá o texto Aí eu coloco O áudio Se vocês colocarem em cima do áudio E no volume Tem como vocês abaixarem um pouco o volume Aí fica assim Aí eu venho aqui No áudio Arrasto pro lado E clico em copiar Aí eu venho aqui É onde começa Venho no áudio E arrasto até onde começa a outra letra Aí se vocês quiserem Vocês podem, tipo Aumentar a letra, né? Aí, gente Como o meu celular é um Android Eu baixo Fotos, né? De emojis Do iPhone Aí eu vou adicionar essa mãozinha aqui Eu vou vir e fazer a mesma coisa Com o áudio Aí eu venho aqui Em sobreposição E vou tirar o emoji Que eu coloquei a foto Eu vou em texto E eu clico em cima do texto Clico em dividir Aí tá vendo que ficou Tipo, dois textos assim Você clica em cima do que você não quer E clica em excluir Bom, agora vamos pra segunda edição Que eu faço muito nos meus vídeos Eu vou vir aqui E vou fazer assim Eu vou dar um zoom Ao contrário Tá vendo? Aí eu vou dar um zoom Ao contrário Tá vendo? Aí fica assim Aí, gente Agora Tá vendo que ficou Esse quadrado, ó Se vocês Fazerem uma pinça assim Tem como vocês aumentarem Você vai colocar Essa linha Bem em cima do quadrado E vai clicar nesse Mais aqui do lado E aí eu vou adicionar A minha vinheta E hoje eu vou ensinar pra vocês Como eu edito os meus vídeos Aí aqui eu vou falar Esse aplicativo Então Eu tenho que ir lá No Pinterest E pesquisar Esse aplicativo Aí aqui tá Eu venho aqui Clico nos três pontinhos E baixar a imagem Eu venho aqui Em sobreposição Adicionar sobreposição Aí eu venho em foto E adiciono A foto aqui Eu vou dar tipo Um zoom Colocar ele de lado Assim Bem papum Entendeu? Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou colocar o efeito sonoro Se você vir aqui na foto Vim aqui na foto Vim em animação Aí você vem em entrada Tem como você colocar Várias animações Pra ele entrar Eu vou vir aqui no Pinterest E vou digitar Uma cor que eu quero Colocar no meu vídeo Aí eu venho aqui Pego a cor que eu quero Aí aqui eu vou falar O nome do aplicativo Então eu vou vir em sobreposição Adicionar sobreposição E eu venho em adicionar foto Aí eu venho aqui Dar zoom na tela toda Venho em junção E venho na opacidade Aqui né E coloco assim Mais ou menos Aí eu vou vir aqui No texto O texto aqui Com o nome E aí eu vou vir aqui Em efeitos né Eu vou colocar O que eu quero Aí você pode vir em animação Em loop Aí você arrasta pro lado E vem onda Aí aqui né Fica o efeito ondinha né Que muita gente pergunta Como faz E você pode colocar Entendeu? Só que pra esse Eu vou colocar A entrada Ele digitando assim Tá vendo? Em sons Dos meus sons Dispositivo E vou pegar o efeito Que é o som Do teclado De computador Ele se chama CapCut Ele tem como Bom gente Agora pra vocês colocarem Um zoom No seu rosto Na verdade Você vem aqui E coloca Até onde você quer Clica no vídeo Divide Clica em cima né Que vai ficar 3 vídeos Aí você clica no vídeo Do meio E dá zoom Literalmente Dá uma pinça Assim No seu rosto E fica assim E no IOS Então tá tranquilo Gente Aí tá vendo que eu dou Uma parada Pra tipo Pensar na palavra Ele é um aplicativo Tá vendo que eu dou uma parada Aí eu vou cortar Porque isso me dá muita agonia Quando eu dou uma parada Aí eu venho aqui embaixo E dou um zoom Sabe? Quando a gente dá um zoom Pra esticar o vídeo Aí aqui que eu falo Aí eu venho e divido Tá vendo que essa parte toda Eu fiquei só pensando na palavra Aí eu venho aqui e corto Pra o vídeo ficar mais Assim né Melhor no caso Um aplicativo muito fácil de usar Aí tá vendo que aqui Eu fiz isso? Então Aí eu venho aqui Aonde eu quero E coloco em efeitos Aí aqui a gente pode colocar De todos os editores Aditar Tá vendo? Aí fica editando assim Ficou bem legal Aí a gente vem aqui E coloca um zoomzinho assim Aí fica assim De todos os editores E pra colocar uma música Gente Você clica aqui em áudio Sons Aí você vai em seus sons Do dispositivo Depois de eu ter adicionado A música aqui embaixo Eu vou clicar em cima dela Vou ver no volume E vou diminuir ela Vou colocar ela bem pouco Pra mim Né Pra as pessoas conseguirem Ouvir a minha voz Gente Eu esqueci de falar pra vocês Que no final do vídeo Aparece essa marca d'água aqui Tá vendo? Pra vocês tirarem É só você clicar em Encerramento Tá vendo ali? E excluir Tipo Fica sem a marca d'água Vocês colocam É Vocês clicam aqui Em cima né Naquele Naquela seta E clicam em Exportar Pro seu vídeo salvar Na galeria